O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um lava-roupa tipo confort, caseiro, perfumado, concentrado, ótimo pra venda, simples e fácil de fazer. Venha conferir o passo a passo. Então, aqui na minha bacia, nós vamos colocar 500ml de óleo, eu estou usando o óleo novo, tá gente? Mas se você tiver o óleo usado, também pode usar. E esse óleo meu, ele está morno. E já vou acrescentar 250ml de álcool, eu estou usando o álcool 70. Então você usa um álcool aí forte, tá? Acima de 70. Vou colocar aqui no meu medidor. E agora nós vamos misturar bem o óleo com o álcool, até formar uma mistura homogênea. Usem luvas, máscara, tá gente? Seus materiais de proteção, façam em local arejado. Eu já misturei bem. E agora, gente, aqui na minha vasilha, eu tenho 100g de soda em escama. Eu estou usando a 99%. Eu diluí em 150ml de água. E vamos misturar bem. Ele já começa a mudar, tá? E nós vamos misturar até dar o ponto parecido com doce de leite. E olha só, gente. Esse é o ponto. Igual um doce de leite. Tem que esperar ele ficar bem sequinho, tá? E eu tenho aqui 2 litros de água fervendo, pra gente poder acrescentar. Eu vou colocando aos poucos e vou misturando bem. Vou colocar mais um pouco de água. E vamos misturar bem. E eu tenho mais um litro de água, que eu deixei ele fervendo. Dá a impressão, gente, que ele está talhado, mas não está, tá? Você continua misturando bem. E agora, eu acrescentei 100g de açúcar, tá, gente? Que está entrando aqui com uma glicerina. Que ajuda aí na hidratação das nossas mãos. Aí você vai colocar e vai misturar bem. Eu prefiro colocar direto aqui. Tem pessoas que fazem, né? Um melado, fazem, colocam na água quente, separado. Mas, como está bem quente aqui, então eu já coloco pra dissolver tudo junto. Vou acrescentar o restante da minha água, que está aqui. E vamos continuar misturando bem, tá, gente? Até que dissolva tudo por completo. Agora eu vou mostrar pra você, gente. Hoje eu vou usar esse sabão em pó aqui, ó. Fica top demais. É o Comfort. Ele é super perfumado. Eu vou usar 500g desse sabão. Já deixei separado. Vou colocar aqui direto, tá? E vou acrescentar o restante da minha água. E tem mais um litro de água ali pra mim poder colocar aqui junto. Ainda tinha um restinho ali. Eu pensei que tinha acabado. E vou acrescentar aqui também, gente, três pedrinhas de anil, tá? Porque eu estou sem o corante. Então, se você tiver o corante, não precisa você colocar o anil, tá? Eu estou colocando o anil porque eu estou sem o corante azul. Vou colocar três pedrinhas. E o anil aí é ótimo, né? Pra poder ajudar aí na limpeza, clarear as roupas. Aí eu já coloco ele junto aqui, que ele vai dissolver aqui na minha água fervendo. É um sabão bem simples, fácil de fazer, gente. E rende bastante. E agora eu vou misturar bem. Eu vou bater com o mix aqui. Já bati, tá, gente? Uns cinco minutinhos aqui eu bati com o mix pra dar uma agilizada. E vou acrescentar agora um litro de água fervendo. Então, no total, nós utilizamos três litros de água fervendo, tá? Aí, se você quiser bater com o mix, pode bater com o mix, tá? Se quiser bater a mão, pode bater. Eu é porque não estou dando conta de ficar misturando muito. Por isso, eu usei o mix aqui pra dar uma agilizada. E olha só como que está ficando lindo o nosso sabão. Agora, eu vou começar a colocar água em temperatura ambiente. Aqui, gente, eu tenho cinco litros de água. Aí, eu vou colocando aos poucos e misturando bem. Esse sabão, gente, é muito perfumado. E fica ótimo demais. Vocês vão amar. Agora, vamos misturar bem. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui mais seis litros de água, tá? Tudo em temperatura ambiente. Aí, você vai colocando e misturando bem. Essa receita, gente, pode render até 20 litros de sabão, tá? Eu fiz e a minha deu 18 litros por causa da consistência que eu queria. Então, é muita economia. Aí, você vai colocando a água aos poucos e misturando bem. E olha só que lindo que está ficando esse sabão, gente. Ótimo aí pra venda, né? Pra vocês que fazem pra vender. Prontinho, coloquei mais seis litros. Agora, gente, eu vou acrescentar um litro de detergente de mercado. Eu não tinha o azul, eu estou usando o clear, tá? Mas tem que ser o de mercado, que vai ajudar o nosso sabão a ficar mais potente. Você vai estar potencializando o seu sabão. Então, se você não tiver o azul, pode usar aí qualquer um que você tiver. E misturem bem. Agora, eu vou acrescentar mais um litro de água em temperatura ambiente. Eu vou deixar todos os ingredientes que eu estou usando na descrição do vídeo, tá? Vou pegar mais um litro de água pra gente poder colocar. Então, eu estou colocando mais um litro de água. E vamos misturar bem. Agora, gente, eu tenho aqui esse Lissol. É um desinfetante que ele é bactericida, ele é germicida. Ele é ótimo pra bactéria, pra fungos, tá? Ele elimina em 99,9% de bactérias. E você pode usar em toda casa, pode usar em roupa, superfície. Eu vou colocar ele aqui pra poder conservar o meu sabão. E também porque ele é bactericida, né? Então, se você não tiver esse Lissol, que ele é um lançamento que saiu agora, você pode usar o Lisoform também, tá? Então, fica aí. É opcional. Se você tiver, você pode usar. Ou se você tiver um desinfetante bactericida, você pode colocar também. E vamos misturar bem. Eu coloquei 150 ml, tá? E estou acrescentando mais 1 litro de água. Nós usamos aqui, gente, um total de 14 litros de água fria e 3 litros de água em temperatura ambiente. Com mais 1 litro de detergente, então nós temos aqui 18 litros de sabão. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Olha só que lindo, gente. E ele está quente. E eu gosto, gente, de deixar meu sabão descansar no mínimo de 12 a 24 horas. Pra mim ver como que ficou a consistência, se ele não vai separar, se não vai dar baba, tá? Então, depois eu volto pra gente poder finalizar a nossa receita. Então, meus amores, já está com 24 horas, que eu deixei o meu sabão descansando. Gente, e tá lindo demais. Super perfumado. E vocês não têm noção que consistência linda. Olha só. Estou apaixonada com o resultado. Pra você que gosta de fazer e pra venda, você pode dobrar a receita, tá, gente? E cabe mais água, mas eu quero o meu nessa consistência. Lembrando que a consistência vai do gosto de cada um. E agora eu só vou mostrar pra vocês um teste aqui rapidinho, como que esse sabão está espumando. E aqui na minha bacia, gente, eu coloquei um pouco de água. E agora eu vou colocar aqui um pouco do meu sabão. Olha que lindo. E eu vou pegar aqui um pano de prato que tá aqui. Olha só como que ele tá espumando. Então, um sabão, gente, que você vai poder usar aí pra lavar todas as suas roupas, tá? E rende bastante. E olha só a quantidade de espuma. E um sabão, gente, que tá limpando muito, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E essa é a nossa receita de hoje. É simples, é fácil e é rápido de fazer. Lembrando, gente, do tempo de cura, que é de 20 a 30 dias pra vocês começarem a utilizar. Eu coloquei os meus na garrafa e vou mostrar pra vocês, tá? Que tem que deixar aberto, só um momento. Aí vocês utilizem esse tipo de garrafa, tá, gente? De amaciante, de água sanitária, tá? E deixem aberto aí pelo menos uns 5 dias, tá? E depois vocês podem estar fechando e aguardando o tempo de cura. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Deixa aí aquele joinha para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Clica aí no sininho pra ser notificado todas as vezes que eu postar. Compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. Me segue lá no Instagram que eu vou te seguir de volta. Estou com a página lá no Facebook. Estou aguardando vocês. Beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.